Fala a todos! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns recursos interessantes da ferramenta Blend ou na versão em português, ferramenta Mesclagem. Então, para começar, vou fazer alguns exemplos clássicos. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma estrela, clique e arrasto, estrela qualquer, vou colocar um preenchimento aqui só para ficar mais interessante e vou criar um outro objeto, um segundo objeto aqui, por exemplo, um retângulo, clique e arrasto também. Vou escolher aqui um preenchimento diferente. Neste caso, então, para utilizar a ferramenta Blend ou ferramenta Mesclagem, eu clico na ferramenta, clico em um objeto, clico no outro e ele faz a transformação. Neste caso, eu posso dar um duplo clique aqui na ferramenta, vai aparecer a caixa com as opções e eu posso escolher, por exemplo, aqui, especificar passos e colocar, por exemplo, se dá 10 passos, marco aqui a caixinha Preview e aí vocês conseguem perceber melhor como se deu a passagem de um objeto para o outro, até colocar menos aqui para ficar ainda mais visível. Então, são algumas dessas possibilidades clássicas aqui do uso da ferramenta de mesclagem. Vou cancelar aqui. Vou mostrar uma outra possibilidade mais interessante, fazer alguns círculos, vou selecionar todos eles, utilizando aqui a minha ferramenta Shape Builder, vou transformar isso tudo em um objeto único, simulando aqui, por exemplo, uma nuvem, vou fazer uma fuma clara, mais uma fuma clara, vou fazer uma duplicata dessa nuvem, Command-C, Command-F aqui no Mac, vou diminuir o tamanho desse objeto, por exemplo, e aí, neste caso, também posso usar a ferramenta Blend para criar uma espécie de gradiente. Então, vou pegar aqui a ferramenta Blend para mesclagem, clico em um objeto, clico no outro, tá? Aqui também cria um efeito aí interessante, meio como se fosse uma espécie de gradiente. Uma outra possibilidade aqui, essa sim a possibilidade que eu mais queria mostrar para vocês, eu vou criar aqui um pequeno círculo, poderia ser uma outra forma qualquer, clico e arrasto, vou trocar o preenchimento desse objeto para um gradiente, pode escolher qualquer tipo de gradiente, vou clicar aqui, digamos que você tivesse só o gradiente básico aí, nesse caso, vou acrescentar uma cor aqui no centro e vou deixar a mesma cor aqui nos dois lados, então, por exemplo, aqui, vou escolher, vamos supor, um tom de azul, aqui também do outro lado e aqui no centro colocasse uma cor diferente, sei lá, ficou assim, tá? Pronto, pode ser desse jeito, vou recolher aqui a caixinha, vou pegar a ferramenta de seleção e com a tecla Alt pressionada, eu vou clicar e arrastar para fazer uma duplicata desse objeto. Pronto, agora com a ferramenta de mesclagem, vou clicar em um, clico no outro, ele faz aqui, agora no duplo clique na ferramenta para configurar, vou trocar essa opção aqui para passos específicos, habilita aqui o preview, vou colocar uma numeração muito alta, digamos 1000, que é o máximo que ele consegue chegar. Vou dar OK, vai ficar dessa forma. Agora eu desenho um caminho qualquer, vou pegar aqui minha ferramenta lápis, poderia ser outra ferramenta também, e vou simular aqui que eu estou escrevendo alguma coisa, tá? Então, vamos supor assim. Se você quiser ajustar um pouco disso aqui, você pode utilizar, por exemplo, a ferramenta de suavização, né? Fazer um ajuste eventual que você ache necessário. Acho que já está interessante, vou deixar assim, vou colocar um contorno só para a gente poder visualizar o objeto. Seleciono o meu objeto que foi mesclado, seleciono aqui o caminho que eu fiz, vou aqui em object, band ou mesclagem, e vou escolher aqui a opção de substituir a minha linha, né? Então, ele aplicou aí o efeito, como vocês estão vendo, é bem interessante, que cria a ilusão de que tem um objeto à frente e outro atrás, ele cria um pouco desses volumes aí, que dá um resultado bem interessante, tá? Então, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Espero que todos tenham conseguido fazer sem problemas, e até a próxima.